Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês o Manga Shelf Tour de 2000 e de... 2019, Marina voltou no tempo Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês o meu Manga Shelf Tour de 2021 Esse é um dos vídeos que eu mais relutei em gravar aqui no canal Porque o de 2019, né, 2020 na verdade, que eu gravei Eu me arrependi bastante Principalmente por causa dos comentários de algumas pessoas inconvenientes Que se acham no direito de opinar sobre como as pessoas devem ou não fazer as coisas Como deve ser a coleção dos outros Quando as pessoas devem comprar os seus mangás ou não Enfim, aquele negócio que você, querendo ou não, está sujeito quando se expõe na internet E apesar de saber que poderia causar essa reação Eu postei aquele vídeo com a esperança de que eu estivesse enganada E que nada disso fosse acontecer Mas acabaram que vários comentários naquele vídeo me deixaram muito triste Me estressaram muito E me fizeram relutar em gravar essa atualização Por causa disso, tá, eu já aviso pra vocês que eu vou tentar não olhar os comentários desse vídeo Porque eu acho que vai ser melhor pra mim mesma Então quem for comentar coisas positivas aí embaixo, mil perdões Porque talvez eu não veja Caso vocês vão lá conferir os comentários do meu vídeo de Manga Shelf Tour do ano passado Vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando Eu tenho muitos mangás aqui em casa, tá Eu vou deixar a quantidade de mangás específica que eu tenho aqui em casa Na finalização desse vídeo pra vocês saberem o valor total E uma grande parte deles não foi lida ainda, obviamente Porque eu não sou uma máquina de leitura Mas considero na situação do mercado de mangás Em que os mangás ficam raros muito fácil E depois de um tempo da publicação deles Você só consegue encontrar usado Ou então até mesmo nem consegue encontrar o mangá por um valor acessível Apenas sendo vendido a preços exorbitantes Eu mantenho minhas coleções sempre ativas e atualizadas Mesmo que o meu ritmo de leitura seja muito inferior E essa foi a maior fonte dos comentários negativos do vídeo passado Então nesse vídeo aqui eu não fiquei falando muito, sabe Sobre cada coleção Se eu li, se eu não li, se eu gosto, se eu não gosto Eu fui mesmo só mostrando os volumes pra vocês E não vou comentar nada sobre pra evitar esse tipo de situação Que basicamente me deixa muito desmotivada Pra falar sobre mangás aqui no YouTube Então, pra quem tava curioso pra ver aí minha coleção Eu não quis prejudicar essa galera Não quis deixar de atender a tantos pedidos que eu recebi Pra mostrar minha coleção atualizada Eu comprei vários volumes desde o ano passado Minha coleção cresceu bastante Então eu vou mostrar todos eles pra vocês nesse vídeo Inclusive, vou mostrar capinha por capinha Que foi um pedido de vocês, né Em relação ao vídeo anterior Que eu só fui mesmo mostrando as coleções completas, né No caso, a lombada ali na própria estante Sem tirar cada volume Porque, enfim, são muitos volumes E daria muito trabalho Naquela antiga casa em que eu morava O meu espaço era mais reduzido Então eu não tinha exatamente o local pra tudo E por causa desse amontoado, assim Que eu tive que fazer Era muito complicado de mostrar mangá por mangá Mas agora que eu me mudei Que eu tenho um lugar específico Pra colocar todos os meus mangás Não tinha mais desculpa pra não fazer isso Então eu atendi esse pedido de vocês também E vou mostrar capa por capa De todos os mangás que eu tenho aqui em casa Eu espero muito Que pelo menos a maioria de vocês goste desse vídeo Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo De coleção aqui no canal Não deixem também de dar logo like nesse vídeo Se inscrever aqui no canal E comentar alguma coisa bem legal aqui embaixo Porque foram uns comentários positivos Que eu recebi no outro vídeo Que me fizeram em insistir na gravação desse daqui E atualizar a minha coleção pra vocês Esse ano de 2021 Então, sem mais enrolações Eu vou mostrar agora pra vocês A minha Mangá Shelf Tour de 2021 Antes de começar verdadeiramente o tour Pela minha estante de mangás Eu vou mostrar pra vocês Uma visão geral De como ela fica completinha Com todos os mangás em suas prateleiras Essa daqui é a primeira, tá? Não tá totalmente preenchida Ainda tem uns espaços sobrando Como vocês vão ver aqui Nos cantinhos, né? Das prateleiras Eu não tive mangá pra ocupar tudo Aqui embaixo também Tá bem vago E a segunda Que tá ainda mais vaga Ela tá bem ocupada Bem preenchidinha Assim aqui em cima Mas quando a gente vai descendo Os espaços começam a aparecer E aqui a gente tem quatro prateleiras vazias Uma eu tô usando até pra colocar os meus funkos Por causa disso E desse lado a gente tem duas e meia Então tem bastante espaço pra eu comprar Ainda mais mangás E colocar aqui Sem ter problema com isso A minha organização Não tem um método muito específico Eu coloquei aqui em cima Mangás grandes, né? Porque eles não cabiam Nessas outras prateleiras Inclusive o Akira Ficou até um pouquinho pra fora Então eu coloquei aqui em cima Alguns mangás Num formatinho um pouquinho maior Depois eu segui com o Narutinho Óbvio Porque é minha coleção preferida Então eu queria deixar em destaque Depois a gente vem com outras séries Eu tentei manter JBC de um lado Panini do outro Mas como vocês vão ver aqui com Fairy Tail misturou um pouco Porque ambos têm formatinhos um pouco diferentes em tamanho A gente segue aqui com algumas séries mais antigas, né? Que já foram publicadas há mais tempo Aqui desse outro lado, né? Porque como vocês podem ver É um corredor que tem duas distantes Então aqui desse outro lado a gente tem os meus mangás Shoujo Ou que eu acho próximos disso Tentei manter todos eles juntos aqui de um lado só E também tem, obviamente, misturado alguns mangás Yaoi Alguns mangás que são seinen, que são shonen Mas que tem uma bombadinha colorida às vezes Como Nisekoi, por exemplo E eu decidi deixar junto simplesmente por causa disso Enquanto aqui desse lado A gente já tem algumas séries mais recentes Algumas têm esses formatos especiais aqui em cima Algumas aqui tem jacket Aqui seguindo embaixo a gente tem séries que foram lançadas recentemente Muitas ainda estão sendo publicadas, inclusive E eu deixei aqui nesse estante que tem quatro prateleiras vagas Porque eu ainda vou comprar vários volumes dessas séries Então vai aumentar, né? Minha coleção e elas vão ter que descer Então eu acredito que essas quatro prateleiras com o tempo vão ser preenchidas Vai ser um caos de gravar essas primeiras prateleiras pra vocês Porque elas ficam muito no alto Eu mal alcanço E o tripé não chega até aqui Então eu vou ter que gravar segurando o celular E vocês me perdoem, tá? Porque eu tenho certeza que vai tremer bastante A imagem não vai ficar estabilizada Mas começando desse lado aqui eu tenho do volume 3 ao 6 De Akira, do Katsuhiro Otomo Lançado pela editora JBC Nesse formato imenso Com edição muito bonita Ele é completo em seis volumes mesmo Mas eu não consegui comprar o primeiro e o segundo ainda Essa aqui é a capa do terceiro volume Essa é a capa do quarto volume A capa do quinto volume E por fim a capa do sexto e último volume Seguindo então aqui do lado com o JBC Eu tenho The Ghost in the Shell do Shirou Masamuni Esse aqui é o volume 2 Eu não tenho ainda um E o 1,5 Que se eu não me engano são os que foram lançados Tem também aqui em seguida Esse mangá incrível da Panini Que tem uma edição muito bonita Que é Monster Do Naoki Urasawa Esse aqui é o volume 1 Também tem o volume 2 E o volume 3 Passando aqui pro lado Eu tenho meus únicos mangás Da editora Dark Side Que é A Menina do Outro Lado Do Nagabe Esse aqui é o volume 1 O volume 2 E o volume 3 Eu não comprei ainda o volume 4 Depois temos mais Panini Com Banana Fish Da Akimi Yoshida Eu não tenho o volume 1 Eu só tenho o 2 Aí eu também não tenho o 3 E tenho do 4 ao 6 Então o 4 O 5 E o 6 Depois aqui eu tenho essa série da New Pop Que tem um formato muito diferente dos outros mangás da editora Então ela fica aqui separada de tudo Que é Made in Abs Do Akihito Tsukushi Esse aqui é o volume 1 Eu também tenho o volume 2 O volume 3 O volume 4 E aí pula pro volume 7 Aqui ao lado eu tenho dois mangás da JBC Que eu achava que era volume único Mas eu acho que são continuações O primeiro é o Cão que Guarda as Estrelas Da Takashi Murakami Ou do Takashi Murakami Não sei E o segundo Que eu imagino que seja a continuação É o outro Cão que Guarda as Estrelas Que é do mesmo autor Aquele ladinho Já no final da prateleira Eu tenho minha coleção de Alita Que é Battle Angel Alita No caso Do Yukito Kishiro Lançado pela JBC Esse aqui é o volume 1 Tenho também o volume 2 O volume 3 E o volume 4 Então tá completa Essa primeira saga Agora nessa prateleira do outro lado Que também é lá em cima Meu braço já tá doendo muito Eu tenho essas HQs De Os Instrumentos Mortais Da Cassandra Clare Versão em inglês Eu deixo aqui por causa dos mangás De As Peças Infernais Que eu também tenho em inglês E eu não queria separar os dois Mas isso aqui é HQ Tanto é que a capa, né É do outro lado Tenho o volume 1, então Tenho o volume 2 E o volume 3 As artes são muito bonitas E é ilustrado pela Cassandra Jean Seguindo aqui com Cassandra Clare E HQs em inglês Eu tenho Clockwork Angel Que é o primeiro livro Da série As Peças Infernais Tenho também Clockwork Prince E por fim Clockwork Princess E esse aqui é ilustrado pelo Hyekyoon Baek Eu acho que é Algum ilustrador coreano Voltando pra mangás E pra publicações nacionais Eu tenho minha coleção Perfeita de Beasters Lançado pela Panini Que é da Paru Itagaki Esse aqui é o volume 1 Também tenho o volume 2 O volume 3 O volume 4 O volume 5 O volume 6 O volume 7 O volume 8 O volume 9 O volume 10 O volume 11 O volume 12 O volume 13 E por fim o volume 14 Pra fechar então Essa segunda prateleira Da parte de cima Eu tenho uma coleçãozinha De vilã de saga Na edição deluxe Lançada pela Panini Eu infelizmente não tenho Ainda o volume 1 Mas eu tenho do 2 ao 11 E é escrito pelo Makoto Yukimura Esse aqui é o volume 2 Aqui é o volume 3 O volume 4 O volume 5 O volume 6 O volume 7 O volume 8 O volume 9 O volume 10 E pra fechar finalmente O volume 11 Graças a Deus Nessa segunda prateleira O tripé já alcança Então vamos de descanso Pra um dos braços Aqui no cantinho Eu tenho o volume 1 De Naruto Gold Do Masashi Kishimoto Eu tenho a coleção Praticamente completa Tá faltando só o volume 63 Depois eu tenho o volume 2 O volume 3 O volume 4 O volume 5 O volume 6 O volume 7 O volume 8 O volume 9 O volume 10 O volume 11 O volume 12 O volume 13 O volume 14 O volume 15 O volume 16 O volume 17 O volume 18 O volume 19 O volume 20 O volume 21 O volume 22 O volume 23 O volume 24 O volume 25 O volume 26 O volume 27 O volume 28 O volume 29 O volume 30 O volume 31 O volume 32 O volume 33 o volume 34, o volume 35, o volume 36, o volume 37, o volume 38, o volume 39, o volume 40, o volume 41, o volume 42, o volume 43, o volume 44, o volume 45, o volume 46, o volume 47, o volume 48, o volume 49, o volume 50, Volume 51, o volume 52 O volume 53 O volume 54, o volume 55 O volume 56 O volume 57 e o volume 58 Que foi até onde coube nessa primeira prateleira Agora aqui passando pro outro lado Tem a continuação da minha coleção de Naruto Eu tenho então o volume 59 O volume 60, o volume 61 O volume 62 Aí o único volume que tá faltando na minha coleção é o 63 Eu tenho o 64 O 65, o 66 O 67, o 68 O 69, o 70 O 71 e o 72 que é o último Continuando aqui do lado então A minha coleção de Naruto eu tenho também o volume Que é focado na família Uchiha Tenho todos os databooks de Naruto lançados até agora no Brasil O primeiro é o livro secreto do Confronto O segundo é o livro secreto do Guerreiro O terceiro é o livro secreto da Batalha E o quarto e primeiro do Shippuden É o livro secreto da Formação Aí eu tenho dois volumes aleatórios Da seriezinha Rock Lee e a Primavera da Juventude Que é escrita pelo Kenji Taira Ele é em formato assim de shibi E eu só tenho o volume 1 E o volume 7 que é o último Eu não tenho os que ficam entre eles Aí aqui começa a minha coleção de Boruto Eu tenho quase todos os volumes Eu deixei passar alguns Então eu tenho do 1 ao 8 e o 10 e o 12 Boruto é ilustrado pelo Mikio Ikemoto E roteirizado pelo Yukio Kodashi Então esse aqui é o volume 1 O volume 2 O volume 3 O volume 4 O volume 5 O volume 6 O volume 7 O volume 8 O volume 10 E o volume 12 Pra fechar, aqui no finalzinho eu tenho algumas novels de Naruto A primeira é a novel, né? De The Last, Naruto The Movie Aí continuando aqui do lado tem também a novel do Kakashi Que é a história secreta de Kakashi O Relâmpago Sobre o Céu Gélido E também tem a novel da Sakura Que é Naruto, a história secreta de Sakura Contemplações de amor na brisa da primavera Assim então a gente finaliza esse segundo andar da estante Agora então a gente vai pra esse terceiro andar da estante Que tem a minha coleção bem aleatória de One Piece Eu tenho vários volumes salteados assim na coleção Mas enfim, um dia eu completo Começando aqui eu tenho o volume 1 Que na época eu comprei caríssimo Meu Deus, dá uma tristeza só de pensar Tenho também o volume 2 Não dá pra ver direito porque tá refletindo o plástico Tenho o volume 3 O volume 4 O volume 5 O volume 6 O volume 7 O volume 8 O volume 9 O volume 10 O volume 11 O volume 12 O volume 13 O volume 14 O volume 15 O volume 16 O volume 17 O volume 18 O volume 19 O volume 20 O volume 21 O volume 22 O volume 23 O volume 24 Que foi um dos últimos que eu adquiri Então ainda tá num plastiquinho que veio da loja O volume 25 O volume 26 O volume 27 o volume 28, o volume 29, o volume 30, que é o mesmo caso do 24, o volume 34. E até o volume 30 eu tenho uma coleçãozinha bem bonitinha, né, do 1 ao 30 completinho e tal, só que aqui começa a desgraça. Então eu tenho o volume 34, o volume 36, o volume 37, o volume 38, o volume 40, o volume 41, o volume 42, o volume 43, o volume 44, o volume 45, o volume 46, o volume 47, o volume 48, o volume 49, o volume 53, o volume 54, o volume 55, o volume 59, o volume 64, o volume 66, o volume 72, o volume 74 e por fim o último da minha coleção é o volume 76. Indo agora pra esse outro lado eu tenho alguns mangás da JBC que eu considero meio clássicos, assim, já foram lançados há algum tempo. Aqui então pra iniciar eu tenho minha coleção quase completa, tipo Metal Alchemist da Hiramu Aracawa, esse aqui é o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15, o volume 16, o volume 17, o volume 18, o volume 19, o volume 20, o volume 21, o volume 22 e o volume 25. Infelizmente eu não tenho ainda do volume 23 ao 24 e do 26 ao 27, que são os 4 volumes que faltam pra completar a coleção. Aí aqui, aleatoriamente, eu tenho o volume 2 do guia completo de Fullmetal Alchemist, eu não tenho ainda o volume 1. E tenho ao lado uma coleção completa de Yu Yu Hakusho do Yoshihiro Togashi. Esse aqui é o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15, o volume 16, o volume 17, o volume 18 e o último que é o volume 19. Agora, pra fechar essa prateleira, aqui ao lado eu tenho uma pequena coleção de Huroniken Shin do Nobuhiro Atsuki. Eu só tenho até o volume 6, são 28 volumes, se eu não me engano, então eu tô bem longe de completar. Então aqui eu tenho o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5 e o último que é o volume 6. Eu também deixo aqui ao lado pra segurar os meus mangás uma caneca de Death Note com chibis dos personagens, cheia de marcadores de páginas só de mangás, então tem bastante coisa. Porque a Panini agora tá mandando bastante marcador de brinde, então eu fiz uma pequena coleção. Indo agora pro quarto andar da estante, com essas duas prateleiras, que praticamente são ocupadas pela minha coleção de Fairy Tail do Hiromashima. Mas ali no final também tem um Boku no Herozinho. Então, começando aqui, eu tenho o volume 1 de Fairy Tail, que não dá pra vocês verem direito. Tenho também o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, que me deu muito trabalho pra encontrar. O volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15, o volume 16, o volume 17, o volume 18, o volume 19, o volume 20, o volume 21, o volume 22, o volume 23, o volume 24, o volume 25, o volume 26, o volume 27, o volume 28, o volume 29, o volume 30, o volume 31, o volume 32, o volume 33, o volume 34, o volume 35, o volume 36, o volume 37, o volume 38, o volume 39, o volume 40, o volume 41, o volume 42, o volume 43, o volume 44, o volume 45, o volume 46, o volume 47, o volume 48, o volume 49, o volume 50, o volume 51, o volume 52, o volume 53, o volume 54, o volume 55, o volume 56, o volume 57, O volume 58 e por fim o volume 59 Seguindo aqui pra prateleira do outro lado Tem a continuação da minha coleção de Fairy Tail O finalzinho dela, na verdade Que é o volume 60, o volume 61 O volume 62 e o último que é o volume 63 Agora aqui ao lado eu tenho Três volumes do Fairy Tail Gaiden Que é um spin-off de Fairy Tail, eu acho Escrito pelo Kyoto Shibano Esse primeiro volume é sobre os dragões gêmeos Da Sabertooth O segundo volume é Rota do Cavaleiro E parece que vai ser sobre o Gagel e a Leve E o terceiro volume é Brilho do Grande Relâmpago Que parece ser sobre o Laxus Aí aqui ao lado eu tenho o Fairy Tail Zero Que é mais um spin-off de Fairy Tail Mas esse aqui é escrito pelo Hiromashima Tenho mais dois spin-offs de Fairy Tail O primeiro é Ice Trail, que é do Yusuke Shirato E é sobre o Grey Então esse aqui é o volume 1 E eu também tenho o volume 2 E a última série spin-off de Fairy Tail que eu tenho É Fairy Tail Blue e Mistral Que é escrito pela Rui Watanabe E é sobre a Wendy, esse aqui é o volume 1 Eu também tenho o volume 2 O volume 3 E o volume 4 que é o último Agora aqui ao lado eu tenho outra série do Hiromashima Que é Eden Zero Que não tem nada a ver com Fairy Tail Mas tem uns personagens bem parecidos Esse aqui é o volume 1 Esse aqui é o volume 2 O volume 3 O volume 4 E o volume 5 E por fim aqui ao lado eu tenho minha pequena coleçãozinha De My Hero Academia Ou Boku no Hero Academia Do Correi Horikoshi Eu tenho do volume 1 ao 16 E alguns volumes aleatórios depois disso Então aqui o 1 que tá com aquela sobrecapa, né Da primeira edição O volume 2 O volume 3 O volume 4 O volume 5 O volume 6 O volume 7 O volume 8 O volume 9 O volume 10 O volume 11 O volume 12 O volume 13 O volume 14 O volume 15 O volume 16 O volume 18 O volume 21 O volume 22 O volume 23 E o volume 24 Que é o último que eu tenho E aqui ao lado eu tenho um Funko da Erza Que eu deixo na prateleira de Fairy Tail obviamente Eu comprei ele na Amazon Mas eu desconfio que ele seja falso Não tenho certeza E ele veio também com esse machucadinho aqui, ó No cabelo dela Que eu acho uma pena Mas é bonitinho Apesar de eu achar que é falso Então eu deixo aqui de decoração Indo agora pro quinto andar da estante A gente começa aqui com uma série completa Que eu tenho Que é Tokyo Ghoul Do Suishida Eu tenho a primeira série e a segunda completas Esse daqui é o volume 1 O volume 2 O volume 3 O volume 4 O volume 5 O volume 6 O volume 7 O volume 8 O volume 9 O volume 10 O volume 11 O volume 12 O volume 13 E o volume 14 Começando a segunda série de Tokyo Ghoul Que é a Tokyo Ghoul Re Eu tenho o volume 1 O volume 1 outra vez Porque eu ganhei ambos Num concurso cultural da Panini O volume 2 O volume 3 O volume 4 O volume 5 O volume 6 O volume 7 O volume 8 O volume 9 O volume 10 O volume 11 O volume 12 O volume 13 O volume 14 O volume 15 E o último volume Que é o 16 Seguindo aqui ainda nessa prateleira Eu tenho a minha coleção quase completa De Noragami Da Dashitoka Eu tenho o volume 1 O volume 2 O volume 3 O volume 4 O volume 5 O volume 6 O volume 7 O volume 8 O volume 9 O volume 10 O volume 11 O volume 12 O volume 13 O volume 14 Aí eu não tenho o volume 15 aqui Eu comprei com uma moça pelo Shopee Só que ela era de Niterói, no Rio de Janeiro E o frete aqui pro Ceará Tava muito caro Tava mais de 50 reais Então eu comprei E mandei entregar no apartamento da minha avó No Rio de Janeiro Mas como eu não tava lá pra receber E nem minha avó tava lá também Porque ela mora a maior parte do tempo Aqui em Fortaleza Eu não sei se realmente chegou Então eu já comprei esse mangá Há vários meses E eu ainda não sei se minha coleção de Noragami Tá completa ou não Porque eu não sei se ela realmente entregou E qual o estado que tá o mangá Sabe? Se tá bem conservado ou não Então por enquanto tá em aberto aqui Mas enfim Tá quase completo Tenho também o volume 16 O volume 17 O volume 18 O volume 19 O volume 20 O volume 21 E o volume 22 E as capas de Noragami são muito, muito lindas Com certeza a ilustração da Dashitou Que é uma das minhas preferidas E aqui pra finalizar essa prateleira Eu tenho dois volumes de uma sériezinha Um pouco desconhecida Que foi lançada pela editora Sampa Que eu não conheço Eu não tenho nenhum outro mangá dela aqui em casa Que é da Antsume Taite Do Shinshu Ueda Eu tenho o volume 1 E tenho também o volume 6 Não sei se é bom, pois nunca li Indo agora aqui pro outro lado da estante Nós temos ela A famosa coleção de Shingeki no Kyojin Ataque dos Titãs, né? Do Hajime Sayama Tá quase completa também Mas enfim Tá faltando os últimos volumes pra mim ainda Eu tenho então o volume 1 O volume 2 O volume 3 O volume 4 O volume 5 O volume 6 O volume 7 O volume 8 O volume 9 O volume 10 O volume 11 O volume 12 O volume 13 O volume 14 O volume 15 O volume 16 O volume 17 O volume 18 O volume 19 O volume 20 O volume 21 O volume 22 O volume 23 O volume 24 O volume 25 O volume 26 o volume 27, o volume 28, o volume 29, o volume 30 e o volume 31, que foi o último que eu comprei, mas se eu não me engano já lançou o 32 e o 33. Aí aqui eu tenho três volumes aleatórios da série spin-off, né, de xinga aqui no Kyojin, que é Ataque dos Titãs Antes da Queda, que não é do Hajime Sayama, é do Hio Suzukaze e do Satoshi Shiki, esse aqui é o volume 1. Também tem o volume 3 e o volume 13. Depois eu tenho outro spin-off, dessa vez é Ataque dos Titãs Sem Arrependimentos, que é sobre o Levi, e é escrito pelo Gun Snark e pelo Hikaru Suruga, esse aqui é o volume 1, e eu também tenho o volume 2, que é o último. Pra fechar a prateleira, então, eu tenho a minha coleção de Oari no Seraph, né, Seraph of the End, que é do Takaya Kagami, do Yamato Yamamoto, eu tenho um do 1 ao 20, mas se eu não me engano já foram lançados também alguns outros volumes, esse aqui então é o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15, o volume 16, o volume 17, o volume 18, o volume 19 e o volume 20. É uma série bem legal sobre vampiros, então, pra quem gosta dessa temática, eu recomendo. Descendo aqui pra sexta prateleira e a última que o tripé alcança, então choremos porque em breve teremos dor de braço. Começando então aqui no cutie, eu tenho a minha coleção de Kuroshitsugi ou Black Butler, da Yana Toboso, que tá completamente atualizada, então eu tenho todos os volumes lançados até o momento. O volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15, o volume 16, o volume 17, o volume 18, o volume 19, o volume 20, o volume 21, o volume 22, o volume 23, o volume 24, o volume 25, o volume 26, o volume 27, o volume 28 e o último lançado até o momento, que é o volume 29. Aqui ao lado, eu tenho outro mangá da Yana Toboso, que é a mesma autora de Black Butler, né, Kuroshitsugi, e é um volume único chamado Rust Blaster, que é sobre vampiros e tem uma temática meio shonen-ai, assim, então eu gostei bastante. E aqui ao lado, pra fechar essa prateleira, eu tenho minha coleção de Pandora Hertz, do Jumoshizuki, que está quase completa, eu tenho do 1 ao 24, com exceção apenas do 12. Então aqui ao lado eu tenho o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, volume 6, volume 7, volume 8, volume 9, que eu consegui recentemente por 15 reais e fiquei muito feliz, e está lacrado, inclusive, volume 10, volume 11, volume 13, volume 14, volume 15, volume 16, volume 17, volume 18, volume 19, volume 20, volume 21, volume 22, volume 23 e o volume 24, que é o último. Indo pra prateleira ao lado, como vocês podem perceber, eu tenho minha coleção de Blue Exorcist, ou a Ono Exorcist, do Kazui Kato, lançado pela editora JBC, e também está quase completa, eu tenho do volume 1 ao 22, se eu não me engano já foi lançado o 23 e o 24 também, mas eu ainda não comprei. Tenho então o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15, o volume 16, o volume 17, o volume 18, o volume 19, o volume 20, o volume 21 e o volume 22. Agora que ao lado eu tenho minha coleção de The Seven Deadly Sins, ou Nanatsu no Taizai, do Nakaba Suzuki, eu tenho do 1 ao 11, seguidinho, e aí depois começam vários volumes aleatórios, porque é uma coleção de uma gás bem grande, tem mais de 40 volumes, então eu estou comprando aos poucos. Para começar eu tenho o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, que ele está na edição antiga, então ele é um pouquinho mais gordinho que os outros, o volume 7, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 15, o volume 18, o volume 19, o volume 20, o volume 22, o volume 24, o volume 29, o volume 30, o volume 31 e por fim o volume 32. Como vocês podem ver aqui, Nanatsu no Taizai vai formando imagem com a lombada, então quando ficar completo vai ficar bem bonitinho, só que como eu tenho algumas edições diferentes, né, a lombada está meio desregulada, eu tenho umas aqui que são antigas e umas que são novas, dá para ver aqui, ó, pelo amarelado e pela grossura também dessas edições, que essas três aqui são da versão antiga, e elas não combinam muito as lombadas aqui com as novas. Agora, meus amigos, nós vamos para a sétima prateleira, o sétimo andar das minhas estantes, e só a força de vontade me ajudará nesse momento, pois o tripé não alcança mais e eu terei que segurar meu celular. Então aqui eu tenho algumas coleções que já estão completas, ou estão próximas de completar, ou então ainda falta muito volume. E para começar eu tenho uma que falta muito volume, que é The Grey Man, do Katsura Hoshino. Eu só tenho o volume 1, o volume 2 e o volume 3, tem vários outros lançados que eu ainda não comprei. Em seguida aqui eu tenho essa série que o Jeff me recomendou e eu acabei comprando, que é Inspector Akane Tsunemori, do Hikaru Miyoshi. Esse aqui é o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5 e o volume 6, que é o último, então tá completinho. Depois eu tenho outra série completa que o Jeff me recomendou, que é a Kamegaki do Takahiro e do Tashiro Tetsuya. Esse aqui é o volume 1, também tem o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, que eu consegui recentemente, também bem baratinho, então eu gostei bastante. O volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14 e o volume 15, que é o último e fecha a série. Agora indo aqui para o lado eu tenho duas seriezinhas de Sword Art Online, que são de autores diferentes. Então a primeira é a Encred, que é do Tamako Nakamura e do Reki Kawahara, eu tenho o volume 1 e o volume 2. E eu também tenho essa outra série, que é o Phantom Bullet, que é do Koltarou Yamada e do Reki Kawahara. Então eu tenho o volume 1 e o volume 2. Depois eu tenho completo essa seriezinha aqui em Sakamoto, do Namisano, então eu tenho o volume 1, o volume 2, o volume 3 e o volume 4. Depois eu tenho dois volumes aleatórios de Mob Psycho 100, do One, que é o mesmo autor de One Punch Man. Eu tenho o volume 1 e o volume 2. E por fim, para fechar, eu tenho essa seriezinha que eu acho que foi cancelada aqui no Brasil, que é o Mito de Arata, da Yuatazi, que é uma autora de Maga Shoujo, mas por algum motivo ela escreveu o Maga Shonen. Acabou não vendendo muito e a Panini cancelou aqui no Brasil, eu tenho quase completo, do 1 ao 9, com exceção do 5. E se eu não me engano, aqui no Brasil foi lançado até o 11º. Então esse aqui é o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 6, o volume 7, o volume 8 e o volume 9. Passando aqui para o lado, eu tenho outras séries que também ou eu tenho completas ou então faltam muitos volumes, só que dessa vez, em vez de ser da Panini, são séries da JBC. Começando aqui, eu tenho uma série completa, que é Another, do Yukito Ayatsuji e do Hiro Kiyohara. Esse aqui é o volume 1. Tenho também o volume 2, o volume 3 e o volume 4, que é o último. Depois eu tenho completa a minha série do Diário do Futuro, né, Mirai Nikki, do Sakai Yasuno. Eu tenho o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11 e o volume 12, que é o último. Em seguida, eu tenho alguns volumes bem aleatórios de Terraformers, do Yu Sasuga e do Kenichi Tachibana. Esse aqui é o volume 1, o volume 2, o volume 6, o volume 8, que tá lacrado ainda, o volume 9, o volume 10, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15, o volume 16, o volume 17 e eu tenho também o volume 20. Seguindo aqui pro lado, eu tenho três séries de Code Geass, todas estão completas. A primeira, então, é a Rebelião de Lelute, do Magico. Esse aqui é o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7 e, por fim, o volume 8. Agora, a segunda série de Code Geass que eu tenho é o Pesadelo de Nunali, que é da Tomomaza Takuma. Esse aqui é o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4 e o volume 5, que é o último. E pra fechar, eu tenho essa sériezinha também de Code Geass, que é o Contra-Ataque de Suzaku, do Atsuro e Omino. E esse aqui só são dois volumes, eu tenho o primeiro e o segundo. Pra fechar essa bachelora, então, eu tenho o Bitun, do Junia e Noi, com vários e vários volumes aleatórios, não tô nem perto de completar essa coleção ainda. Eu tenho o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 20, o volume 21. E o volume 22. Vamos, então, para a sétima prateleira e daqui a pouco eu vou ter que me deitar no chão pra gravar pra vocês, então me valorizem, tá? Começando aqui, eu tenho algumas séries da JBC. A primeira é Mag, o Labirinto da Magia, do Shinobu Otaka, que eu não tô nem perto de completar, porque tem vários volumes raros. Então, eu tenho o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 10, o volume 25, o volume 28, o volume 30, o volume 31, o volume 32 e o volume 33. Essa série é completa em 37 volumes e os últimos são os mais raros. Em seguida, eu começo minhas séries do Tsugumi Oba e do Takeshi Obata. A primeira deles que eu tenho é Bakuman, que está completa em 20 volumes. Então, eu tenho o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15, o volume 16, o volume 17, o volume 18, o volume 19. E o volume 20, que é o último e foi o mais difícil de conseguir. Aí, depois, em seguida, eu tenho outra série do Tsugumi Oba e do Takeshi Obata, a mais famosa deles, que é Death Note, na Black Edition, né, que é a segunda edição lançada pela JBC, que compila dois volumes em um. Então, eu tenho o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5 e o volume 6, que é o último. Só que também tenho o databook de Death Note, que é esse aqui, How to Read, e é o único que eu não li ainda. Aí, pra fechar a prateleira, aqui no finalzinho, eu tenho outra série do Tsugumi Oba e do Takeshi Obata, que é Platinum Land. Não tá completa ainda, eu só tenho os dois primeiros volumes, inclusive eu tenho o primeiro volume repetido, porque um eu ganhei de uma loja parceira, e a outra eu ganhei de uma inscrita aqui do canal. Então, por enquanto, eu vou permanecer com as duas. Eu tenho o volume 1 e o volume 2. Passando pro outro lado da estante, então, eu tenho só uma série aqui nessa prateleira, que é Kuroko no Basket, do Tadatoshi Fujimaki, que está quase completa. Eu tenho do volume 1 ao 30, com exceção do volume 27, que é o único que falta pra completar. Infelizmente, não estou conseguindo achar, e tô bem triste com isso. Mas eu tenho, então, o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8, o volume 9, o volume 10, o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15, o volume 16, o volume 17, o volume 18, o volume 19, o volume 20, o volume 21, o volume 22, o volume 23, o volume 24, o volume 25, o volume 26, o volume 28, o volume 29, E o volume 30, que é o último Agora, na oitava e última prateleira E estando praticamente deitada aqui no chão Vou mostrar pra vocês os últimos mangás dessa estante Que é a minha coleção de Naruto Pocket Que também tá quase completa, assim como a Gold Mas essa daqui faltam ainda dois volumes pra mim Que é o 70 e 72 Eu tenho aqui então o volume 1 Que eu paguei caríssimo, 100 reais na época O volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7, o volume 8 O volume 9, o volume 10 E vocês vão ver aqui, ó, que tem uns post-its pregados nessa edição Porque quando eu comecei a ler Naruto Eu ia marcando as minhas partes preferidas Ou então lutas, partes do meu casal favorito e tal E eu usava um código de cores dos post-its Então cada cor significa uma coisa E tem vários volumes marcados O clássico inteiro tá marcado com post-it Tenho também o volume 11, o volume 12, o volume 13, o volume 14, o volume 15 O volume 16, o volume 17, o volume 18, o volume 19, o volume 20, o volume 21, o volume 22, o volume 23, o volume 24, o volume 25, o volume 26 e o volume 27 que é onde termina a classe Aí começando o Chipudem eu tenho o volume 28, o volume 29, o volume 30, o volume 31, o volume 32, o volume 33, o volume 34, o volume 35, o volume 36, o volume 37, o volume 38, o volume 39, o volume 40, o volume 41, o volume 42, o volume 43, o volume 44, o volume 45, o volume 46, o volume 47, o volume 48, o volume 49, o volume 51. o volume 51, o volume 52, o volume 53, o volume 54, o volume 55, o volume 56, o volume 57, o volume 58, o volume 59, o volume 60, o volume 61, o volume 62 e o volume 63. Indo aqui pra prateleira ao lado, eu tenho o restinho da minha coleção de Naruto Pocket, que não coube na primeira. Então eu tenho o volume 64, o volume 65, o volume 66, o volume 67, o volume 68, o volume 69 e o volume 71. Sofrendo de dor de braço novamente, vamos para a primeira prateleira da segunda estante. Aqui eu tenho minha coleção de Jojo's Bizarre Adventure, do Hirohiko Araki. Essa aqui é a parte 1, que é Fental Blood, eu tenho o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Indo agora pra parte 2 de Jojo's, que é Battle Tendence, eu tenho o volume 1, o volume 2, o volume 3 e o volume 4, que é o último. Indo pra parte 3 de Jojo's, que é Star Wars Crusaders, eu tenho o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4 e o volume 6. Mas aqui ao lado eu tenho dois volumes aleatórios de Lobo Solitário, do Kazuo Koiki e do Gozeki Kojima. Então eu tenho o volume 9 e o volume 12. Seguindo aqui eu tenho um volume aleatório, que é o volume 1 de Bestiários, do Mosasumi Kakizaki. Aqui ao lado eu tenho esse box do volume 1 ao 10 de Vagabundi, do Takehiko Inoubi, que não tem como eu tirar os volumes pra mostrar pra vocês, infelizmente. Mas seguindo aqui ao lado eu tenho outra série do mesmo autor, que é Slumdunk. E eu tenho vários volumes aleatórios. O primeiro é o volume 3. Depois eu tenho o volume 4. O volume 5. O volume 9. O volume 11. O volume 15. O volume 16. O volume 18. O volume 19. O volume 20. E o volume 24, que é o último. Mais ao lado então eu tenho a série completa de Pluto, do Naoki Braçal e do Osama Tezuka. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. E o volume 8, que é o último. Depois eu tenho quatro volumes do mangá de Sherlock, do Jay. O primeiro é o Estudo em Rosa. O segundo é o Grande Jogo. Eu acho que tá fora de ordem. Depois eu tenho o Banqueiro Cego, que é esse que eu acho que é o segundo. E o último lançado, que é o Escândalo em Belgrávia, parte 1. Depois eu tenho dois volumes aleatórios de Hokuto no Ken, do Buronson e do Tetsuhara. Esse aqui é o volume 2. E eu também tenho o volume 3. Depois seguindo aqui com a segunda prateleira dessa estante, eu tenho um volume único, que é Nijigahara Holograph, do Inuasano. Depois tem uma série do mesmo autor, que é Boa Noite Pum Pum ou Oyasumi Pum Pum. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. E o volume 7. Em seguida eu tenho a segunda série de Alita, que é Battle Angel Alita Last Order, do Yukito Kishiro. Eu não tenho o volume 1, mas tenho o 2, o 3 e o 4. Em seguida eu tenho o Crimes Perfeitos, do Arata Miyatsuki e do Yuya Kanzaki. Esse aqui é o volume 1. Também tenho o volume 2. O volume 3. O volume 6. O volume 7. E o volume 8. Depois eu tenho o Golden Kamui, do Satoru Noda. Eu tenho o volume 1. O volume 2. O volume 3. E o volume 4. Depois eu tenho minha colação de Demon Slayer, né, ou Kimetsu no Yaiba, da Koyoharu Gotogi. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. Infelizmente não tenho ainda o 11 e o 12, mas tenho o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Seguindo aqui ao lado eu tenho minha seriezinha de Atelier of Witch Hat da Kamomi Shirahama. O volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. E o volume 8. Aqui já no final da prateleira eu tenho Kaguya Sama Love is War da Akaka Saka. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. E o volume 5. Que é o último que eu comprei. Por fim, pra finalizar a prateleira eu tenho o Shao Saomen do Tatsuki Fujimoto. Eu tenho só o volume 1. E o volume 2. Até porque é uma publicação recente e não saiu muito volume ainda. Descendo pra terceira prateleira dessa estante eu tenho mais algumas séries aqui. Lançadas pela Panini principalmente. A primeira é Food Wars ou Shoku Gek no Soma. Do Yuto Tsukuda e do Shun Saeki. Eu tenho do volume 1 até o volume 23. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 13. O volume 14. O volume 15. O volume 16. O volume 17. O volume 18. O volume 19. O volume 20. O volume 21. O volume 22. E por fim o volume 23. Em seguida eu tenho minha coleção de Black Clover do Yuki Tabata. Infelizmente eu não tenho o volume 1 e nem o volume 14. Mas tenho o volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 13. O volume 15. E o volume 16. Em seguida eu tenho o da Promise Neverland. Da Kaioshirai e da Poçuka Demizu. Que eu tenho do 1 ao 17. Com exceção do 13. Então eu tenho o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 14. O volume 15. O volume 16. E por fim o volume 17. Essa coleção é completa em 20 volumes. Se eu não me engano. Depois eu tenho dois volumes de Bakemonogatari. Do Nisio Isin. E do All Great. Esse aqui é o volume 1. E eu também tenho o volume 3. Depois eu tenho uma pequena coleção de Spy X Family. Do Tatsuya Endo. Eu tenho do volume 1 ao 5. Esse aqui é o 1. O 2. O 3. O 4. E o 5. Seguindo aqui para a quarta prateleira da estante. Eu tenho mais algumas séries. A primeira então é Doctor Stone. Do Boichi e do Hichiro Inaga. Que esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 13. O volume 14. O volume 15. O volume 16. E por fim o volume 17. Em seguida eu tenho do 1 ao 16 de Fire Force. Do Atsushi Okubo. O volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 13. O volume 14. O volume 15. E o volume 16. Seguindo aqui eu tenho do 1 ao 15 de Bungo Stray Dogs. Do Kafka Zagiri. Do Sango Harukawa. Com exceção do volume 13. Então eu tenho o 1. O 2. O 3. O 4. O 5. O 6. O 7. O 8. O 9. O 10. O 11. O 12. O 14. E o 15. Depois eu tenho a coleção completa de Origin. Do volume 1 ao 10. Que é do Boite, né? O mesmo ilustrador de Dr. Stone. Então eu tenho o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. E por fim o volume 10. Pra fechar essa prateleira. Aqui no cantinho eu tenho o Mary Grave. Do Hidenori e a Mag. E eu tenho quase completo. Ele é completo em 5 volumes. Só que tá faltando pra mim o volume 2. Então eu tenho o volume 1. O volume 3. O volume 4. E o volume 5. Indo aqui pra quinta e última prateleira preenchida dessa estante. Eu tenho aqui no início a minha coleção do 1 ao 17. De Sem Saída. Ou Tempo Shimpã. Do Tsuina Miura. E do Takahiro Oba. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 13. O volume 14. O volume 15. O volume 16. E o volume 17. Se eu não me engano essa série completa em 21 volumes. Então tá faltando só 4 pra completar toda. Seguindo aqui eu tenho o Radiante. Do Tony Valente. Do 1 ao 9. E o volume 12. Esse aqui é o volume 1. O 2. O 3. O 4. O 5. O 6. O 7. O 8. O 9. E o volume 12. Indo aqui ao lado eu tenho do volume 1 ao 8. E o volume 10. De Moriarty o Patriota. Do Ryosuke Takeuchi. E do Rikaru Miyoshi. O volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. E o volume 10. Depois eu tenho do volume 1 ao 8. Com exceção do 3 e do 4. De Caçando Dragões. Do Taku Kuwabara. Esse aqui é o volume 1. O 2. O 5. O 6. O 7. E o 8. Em seguida eu tenho do volume 1 ao 5. De Jujutsu Kaizen. Do Jeje Akutami. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. E o volume 5. Depois eu tenho a coleção quase completa. De Fire Punch. Do Tatsuki Fujimoto. Tá faltando só os dois últimos volumes pra completar. Então eu tenho o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. E o volume 6. Depois outra coleção que tá quase completa. É Erased. A Cidade Onde Soil Não Existo. Do Kay Sambi. E só tá me faltando mesmo o volume 1. Pra completar a coleção. Então eu tenho o 2. O 3. O 4. O 5. O 6. O 7. O 8. E o volume 9. Que é o último. Pra fechar então. Essa estante. Eu vou mostrar pra vocês. Essas figures. E fungos. E etc. Que ficam aqui. Então o primeiro que eu tenho. É essa figura pequenininha. Que eu não sei o nome. Mas é do Zabza. Eu comprei na época por 4 reais. Na Wish. Infelizmente eu esqueci de selecionar o personagem que eu queria. Então acabou vindo aleatório. E veio o Zabza. E eu não encontro mais pra comprar. Essas figuras pequenininhas. Pelo mesmo preço que eu comprei antes. Eu não sei o que aconteceu. Mas elas sumiram. E agora só são vendidas caríssimas. Depois eu tenho essa figura da Sakura. Que eu comprei pela Amazon. Foi acho que 150 reais. Se eu não me engano. E eu acho ela muito, muito linda. Muito bem feita. Perfeitíssima. Depois eu tenho meus fungos, né. De Naruto. Eu tenho o Sasuke. Versão Shippuden. Que eu comprei num site gringo. São todos originais mesmo. E eu paguei cerca de 60, 50 reais por cada um deles. Depois eu tenho o Naruto. Versão Shippuden. O Kakashi. Aqui que eu não sei qual versão ele é. Mas deve ser Shippuden também. Aí eu tenho a Sarada, né. Que já é o Funko de Boruto. E o Mitsuki. Que também é de Boruto. E ele vem com essa cobra aqui atrás. E ficou belíssimo. Agora a gente vai começar esse outro lado da estante. Que ficam os meus magas shoujos. Ou de romance. Ou que eu acho que combinem com esse estilo. Então essa é a primeira parte de ler. Como sempre o Kripp não alcança. Vou mostrar rapidinho aqui todos eles pra vocês. Começando por aqui. Eu tenho minha coleção de Your Name. Do Hamaru Kotone. E do Makoto Shinkai. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. E o volume 3. Essa minha edição é aquela antiga. A primeira lançada. Que os volumes são separados. Mas atualmente ele é vendido em um volume único. Em seguida aqui então nós temos minha coleção de Orange. Do Ishigo Takano. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. E o volume 6. Que é o último. Depois eu tenho a coleção de Fumumosagashi T. Da Arina Tanemura. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. E o volume 7. Que é o último. Passando aqui pro lado eu tenho o volume 1 de Nana. Da Ai Ayuzawa. E eu só tenho o volume 1 mesmo. Depois eu tenho a série completa de Anohana. Que é do Choheya Busters. E do Mitsui Izumi. Ou da Mitsui Izumi. É completo em 3 volumes. E eu tenho o primeiro. O segundo. E o terceiro. Indo aqui pro lado eu tenho essa one shot. Chamada Socrates in Love. O amor sobrevive ao tempo. Que é do Kiyoichi Katayama. E do Kazumi Kazui. Em seguida começam alguns mangás da Clamp. Que eu tenho. Aqui no início eu tenho então Kobato. Que eu tenho o completo do 1 ao 6. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. E o volume 6. Que é o último. Em seguida eu tenho o Chobbits. Que se eu não me engano é Sennin. Mas eu deixo aqui porque é do mesmo grupo de autoras. A Clamp. Eu tenho quase completo. Tá faltando só o volume 5. E aqui eu tenho o 1. O 2. O 3. O 4. O 6. O 7. E o 8. Que é o último. Em seguida aqui do lado eu tenho esse boxzinho de Wish. Da Clamp. Que tem do volume 1 a 4. E eu não consigo tirar pra mostrar pra vocês. Mas passando pro lado eu tenho a minha coleção de Sakura Card Captors. Na edição especial. Do 1 ao 12 completo. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. E o volume 12. Que é o último. E pra fechar a parte da Clamp. Eu também tenho o Sakura Card Captor. Clear Card Arc. Que é outro arco. Só tem o volume 1. E o volume 2. Passando aqui pro lado eu tenho esse mangazinho. Que é Rosa de Versalhes. Da Ryoko Ikeda. Eu tenho completo. O volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. E o volume 5. Já aqui no cantinho eu tenho esse mangá completo em dois volumes. Que é o marido do meu irmão. Do Gengoro Tagami. Esse aqui é o volume 1. E o volume 2. Depois eu tenho o mangá de Fumun. Da Sanami Matou. Que é dividido em duas sagas. Essa aqui é a primeira. Sussurros Sob a Lua Cheia. Ela tem dois volumes. É um. E o volume 2. E a segunda saga. Que é Fumun. Contos da Lua Cheia. Esse aqui é o primeiro volume. E esse aqui é o segundo. Pra fechar essa prateleira. Então aqui no cantinho. Eu tenho dois volumes. Da edição definitiva. Na edição especial de colecionador. De Fruits Basket. Da Natsuki Takaya. Lançado pela JBC. Esse aqui é o volume 1. E eu também tenho o volume 2. Indo agora pra segunda prateleira da estante. Eu tenho aqui no cantinho. Minha coleção completa de Blackbird. Da Kanoku Sakura Koji. O volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 13. O volume 14. O volume 15. O volume 16. O volume 17. E o volume 18. Que é o último. E fecha a série. Seguindo aqui ao lado. Eu tenho outra série. Da Kanoku Sakura Koji. Dessa vez uma mais curtinha. Completa em três volumes. Que é Last Notes. Então esse aqui é o volume 1. O volume 2. E o volume 3. Que é o último. Mais aqui ao lado. Eu tenho uma das minhas séries show-jo favoritas. Que é Lovely Complex. Da Anna Kahara. Completo em 17 volumes. O volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 13. O volume 14. O volume 15. O volume 16. E o volume 17. Que é o último. Mais aqui ao lado. Outra das minhas séries show-jo favoritas. Que é o Harai-do. Da Yusaka Saka. Esse aqui é completo em 13 volumes. E eu tenho praticamente todos. Com exceção do número 9. Esse é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 10. O volume 11. O volume 12. E o volume 13. Que é o último. Mais aqui ao lado. Tem outra série da Yusaka Saka também. Dessa vez é Furifura. Que é completo em 12 volumes. E esse daqui sim. Eu tenho todos. Esse é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. E o volume 12. Que é o último. Mas aqui pro final da prateleira. Eu tenho Orymonogatari. Da Haruko. E da Kazune Kawahara. Que é uma série completa em 13 volumes. E eu já tenho todos. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. E o volume 13. Que é o último. Saindo um pouquinho de paninho. E finalmente aqui no cantinho. Eu tenho a série da Conrad. Que foi lançada muito, muito tempo atrás. É um mangá bem antigo. Que chama Princess Eye. E é escrito por três autoras. Pelo que eu entendi. A Kujiradol. A Love. E a Milk. Por algum motivo. A frente dele é diferente dos outros mangás. Então aqui é a parte de trás. E aqui é a parte da frente. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. E o volume 3. Pra fechar a prateleira aqui no cantinho. Eu tenho essa one shot. Lançada pela Panini. Que é Haru. Da Umi Ayazi. Descendo para a quarta prateleira da estante. Tem mais alguns mangás aqui. Nesse formato grande. Porque depois eu vou mostrar mangás. Em formato pocket pra vocês. Então começando aqui no canto. Eu tenho a série completa. De On Week Friends. Da Matcha Hazuki. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. E o volume 7. Que é o último. Depois seguindo aqui ao lado. Eu tenho os 4 primeiros volumes de As Quíntuplas. Do Negi Haruba. Ou da Negi Haruba. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. E o volume 4. Depois eu tenho os 5 primeiros volumes. De Vampire Knight Memories. Da Matsuri Hino. Que é. Acho que um spin-off de Vampire Knight. Não sei muito bem. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. E o volume 5. Depois eu tenho a série completa de Orlar in April. Ou Shigatsu Akimi no Uso. Da Naoshi Arakawa. Ou do Naoshi Arakawa. O volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. E o volume 11. Que é o último. E pra fechar essa prateleira. Eu tenho a série quase completa de Nisekoi. Do Naoshi Komi. Tá faltando apenas o volume 12. Pra eu completar. Que infelizmente eu não consegui comprar ainda. Então eu tenho o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 13. O volume 14. O volume 15. O volume 16. O volume 17. O volume 18. O volume 19. O volume 20. O volume 21. O volume 22. O volume 23. O volume 24. E o último da série. Que é o volume 25. Aqui nesse cantinho. Como vocês podem ver. Eu tenho alguns Funkos. Eu tenho esse aqui. Do Kaneki. Que é de Tokyo Ghoul. Mas não dava pra deixar junto com os magás de Tokyo Ghoul. Então eu acabei colocando aqui. E ele tá com a cacuja dele. Então é um Funko muito lindo. Muito perfeito. Muito maravilhoso. Acho que eu comprei por uns R$80 na Amazon. E ele. Eu não acho que é falso. Eu acho que é original mesmo. Aqui atrás. Eu tenho o Funko do Yukisoma. Que é um personagem de Fruits Basket. E eu acabei deixando ele aqui. Junto com os outros. Pra, sei lá. Fazer companhia pro Kaneki. E aqui no cantinho. Escondido. Eu tenho um Homem de Ferro. Mas é um Funko falso. Esse que eu tenho certeza. Porque ele tá todo cagado. E eu comprei ele caro. Eu comprei por R$100. E eu perguntei pra moça da loja. Se era verdadeira. Ela falou que era. Mas não é de jeito nenhum. Porque ele tá todo cagado aqui. Tá saindo tipo um gosma dele. Enfim. Uma decepção. E aqui na frente. Eu tenho o meu globinho de neve. Que agita assim. E é do Totoro. Que é um personagem do estúdio Ghibli. Maravilhoso. Perfeito. Assistam o filme. Meu amigo Totoro. Que é massa. Vamos então para a quinta prateleira da estante. Aqui tá um pouco mais variado, tá? Tem mangás que eu acho que são shonen. Tem mangás que eu acho que são shojo. Tem mangás que são yaoi. Enfim. Tá bem variado aqui. Mas são mangás nesse formatinho menor. Eles são menores do que todos os outros que eu já mostrei pra vocês. Então eu deixo eles reunidos juntos. Pra ficar mais bonitinho. Aqui no canto então eu tenho seis volumes. De The Ancient Magus Bride. Do Corey Yamazaki. Que é um mangá lançado pela Devir. Não tenho muitos mangás da editora Devir. Mas eles parecem ter uma qualidade assim muito boa. Esse aqui então é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. Aí eu não tenho o volume 5. Então pula pro volume 6. E por fim o volume 7. Depois eu tenho o outro único mangá da Devir que eu tenho. Que é Astralost in Space. Do Kenta Shinohara. Só tenho o mesmo volume 1 por enquanto. Depois tem esse mangá completo em dois volumes. Que é Made in Heaven. Da Ami Sakurai. E da Yukari Yashiki. Esse aqui é o primeiro volume. Que chama Juri. E o segundo volume. Que chama Kazemichi. Em seguida começam alguns dos meus mangás yaoi. Primeiro essa one shot. Chamada Blood Honey. Do Sakyou Iozakura. Depois tem outro one shot. Dessa vez é Croquis. Da Hinaku Takanaga. Em seguida tem o Fallen Moon. Do Toei Rasumi. Depois tem o Colin. Do Miyu Otsuki. Ou da Miyu Otsuki. Não sei. E por fim tem o Kamisama Onegai. Da Junta Miyu. Aí agora eu tenho uma pequena sériezinha aqui. Que é Shonen Ai. Que é number 6. Da Asano Atsuko e da Kino Hinoki. Eu tenho completo até o volume 9. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. E o volume 9. Que é o último. Aí aqui ao lado eu tenho as novels de number 6. Porque os mangás foram baseados nessa novel. Que é da Asano Atsuko. Infelizmente só tem o volume 4. Que é esse aqui. E o volume 5. Não comprei ainda os outros. Depois eu tenho dois volumes de um mangá Iuri. Que é Citrus. Da Saburota. Esse aqui é o volume 1. E o volume 2. Em seguida eu tenho o volume 2. De 5cm por segundo. Do Makoto Shinkai. Do Yukiko Seiki. Infelizmente não consegui comprar ainda o volume 1. Tem o volume 1 de Given. Do Natsuki Kizu. Ou da Natsuki Kizu. Que é um anime que eu gosto muito. E tô louca pra colecionar o mangá. Tem o Joy. Do Etsuko. Preciso muito comprar o segundo volume. Porque eu quero muito ler. Retornando aqui. Pra Zone Shots e Aoi. Eu tenho o Dia Game. Do Kotora Byaku. Depois Little Knight. Do Wine Moda. Beldade Presa na Gaiola. Do Yuya Kirimi. E agora outra sériezinha. E a Oi. Que é Loveless. Do Yun Koga. Eu tenho o volume 1. O 2. O 3. E o 6. Indo aqui ao lado. Eu tenho uma série. Que eu acho que é Shonen. Não sei. Talvez seja Shoujo. Mas não faço a mesma ideia. Que é Psycho Detetive Yakumo. Do Manabu Kaminaga. E do Suzuka Oda. Eu tenho o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 13. E o volume 14. Que é o último. Depois eu tenho outra sériezinha do mesmo autor. Que é o Manabu Kaminaga. Dessa vez desenhado pelo Nokia. Que é o Maestro. Ele é completo em 4 volumes. E eu tenho todos. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. E o volume 4. Que é o último. Outra sériezinha que eu tenho aqui completa. É Mad Love Chase. Da Kazusa Takashima. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. E o volume 5. Que é o último. Já aqui no cantinho. No final da prateleira. Eu tenho minha coleção completa. De A Voz do Silêncio. Ou Koino Katachi. Do Yoshitoki Oima. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. E o volume 7. Que é o último. Pra fechar então. A prateleira. Eu tenho duas novels. A primeira é Lu Over The Wall. Do Senya Mihagi. E do Masaki Ilasa. Que foi uma novel enviada pelo Capitão Anigiri. Pra mim. Não sei do que que se trata. Mas estou curiosa. E a outra novel que eu tenho. É o volume 1. De Toradora. Do Yuyuku Takemiya. E do Yasu. Que é um anime que eu gosto muito. E as novas foram publicadas aqui no Brasil. Pela editora New Pop. Eu por enquanto só comprei o volume 1. Mas eu quero muito ter todos os outros. Agora a gente vai pra sexta e penúltima prateleira da estante preenchida. Iniciando aqui os meus mangás num formatinho pocket tradicional. Aqui no cantinho eu tenho o Carecano. As razões dele. Os motivos dela. Da Masomitsuda. Esse aqui é o volume 1. Tenho também o volume 2. E o volume 3. Em seguida eu tenho a minha coleção de Colégio Ouro and Host Club. Da Bisco Ratori. Ou do Bisco Ratori. Que é completo em 18 volumes. Eu tenho o volume 1. O 2. O 3. O 4. O 5. O 6. O 7. O 8. O 9. O 10. O 11. O 12. O 13. O 14. O 15. O 16. O 17. E o 18 que é o último. Depois seguindo aqui eu tenho minha coleção completa de Conde Cain. Da Kaoriuki. Esse aqui é o volume 1. A Julieta Esquecida. O volume 2. Ecos de um Garoto. O volume 3. Kafka. O volume 4. Que é a marca do Cordeiro Escarlate parte 1. O volume 5. Que é a marca do Cordeiro Escarlate parte 2. O volume 6. Que é God Shield parte 1. O volume 7. Que é God Shield parte 2. O volume 8. Que é God Shield parte 3. O volume 9. Que é God Shield parte 4. O volume 10. Que é God Shield parte 5. O volume 11. Que é God Shield parte 6. O volume 12. Que é God Shield parte 7. E o volume 13. E o último. Que é God Shield parte 8. Seguindo aqui ao lado. Eu tenho minha coleção completa. De Kaichou Amei de Sama. Da Hiro Fujiwara. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 13. O volume 14. O volume 15. O volume 16. O volume 17. E o volume 18. Que é o último. Depois começam os meus mangás. Da Matsuri Hino. Eu já mostrei Vampire Knight Memories. Pra vocês antes. Mas ele tem um formato diferente. Por isso que não tá junto com os outros. Esse aqui é um One Shot. Chamada Wanted. Depois eu tenho a série Merupuri. Que é completa em 4 volumes. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. E o volume 4. Em seguida tem o Destino Cativo. Que é completa em 5 volumes. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. E o volume 5. Que é o último. E por fim. Eu tenho a série mais famosa dela. Que é Vampire Knight. Completa em 19 volumes. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 13. O volume 14. O volume 15. O volume 16. O volume 17. O volume 18. E o volume 19. Que é o último. E é mais uma série de vampiros. Então pra quem gosta de The Vampire Diaries. Eu acho que vai gostar. Por fim. Pra fechar aqui a prateleira. Eu tenho 3 volumes. De uma série da Clamp. Que eu também já mostrei várias séries delas. Pra vocês antes. Mas são de formatos diferentes. Esse daqui é a série X. Que se eu não me engano. Foi cancelada. Elas não continuaram. Fazendo. Não sei o que aconteceu. E eu só tenho 3 volumes. Não tenho o volume 1. Mas tenho o volume 2. O volume 3. E o volume 4. A sétima. E última prateleira preenchida. Dessa estante. Porque as duas de baixo estão vazias. Como vocês podem perceber. É essa daqui. Que tem o restinho da minha coleção. De mangá shoujo. Na edição Pocket. Então aqui no cantinho. Eu tenho Otomen. Um doce de garoto. Da Aya Kano. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. E o volume 7. Que é o último publicado aqui no Brasil. Porque essa série foi cancelada pela editora Panini. Depois eu tenho As Estrelas Cantam. Da Natsuki Takaya. Que é uma série completa em 11 volumes. Eu tenho todos eles. Esse aqui é o primeiro. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. E o volume 11. Que é o último. E agora. A última série dessa prateleira. É Fritz Basket. Que é da mesma autora. A Natsuki Takaya. Eu já mostrei pra vocês. Outra edição de Fritz Basket. Que era a edição de colecionador. Mas eu também tenho a série completa. Nessa primeira edição em que foi lançado. Que é essa edição pequenininha. Pocket e tal. Tá bem velhinha. Bem antiga. Mas eu gosto muito. Eu acho muito fofinha. Muito bonitinha. Toda colorida. E eu comecei a leitura por ele. Então por um apego emocional. Eu mantenho aqui na coleção. Esse aqui é o volume 1. O volume 2. O volume 3. O volume 4. O volume 5. O volume 6. O volume 7. O volume 8. O volume 9. O volume 10. O volume 11. O volume 12. O volume 13. O volume 14. O volume 15. O volume 16. O volume 17. O volume 18. O volume 19. O volume 20. O volume 21. O volume 22. E o volume 23. Que é o último. Pra vocês não dizerem depois que eu não mostrei tudo que eu tinha direito. Eu tenho também dois mangás aqui embaixo. O primeiro é Rohan no Louvre. Do Hirohi Kuaraki. Que é o mesmo autor de Jojo's. É um mangá lançado pela Pipoca Nunkin. Mas ele tem esse formato muito grande. Ele não cabe nem na prateleira de HQs. Que é essa daqui no caso em pé. Que dirá na prateleira de mangás. Que tem uma altura menor. Então eu deixo ele aqui deitadinho mesmo. E eu tenho também aqui esse box com o artbook. E duas novels de Heezero. Ou Heezero. Não sei como é que fala. Do Shinichiro Otsuka. E foi um box que eu ganhei também do Capitão Onigiri. Não dá pra tirar aqui pra mostrar pra vocês. Mas tem o artbook. E tem duas novels. Então é isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho de notificações. Pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Comentem aqui embaixo se vocês também compram mangás. Colecionam. Gostam bastante de ler. E assim. Não se atenham a tamanho de coleção. Por favor. Todo mundo começa com poucos mangás. Não tem como você iniciar uma coleção com sei lá. Mil mangás. É simplesmente impossível. A menos que você seja. Sei lá. O Jeff Bezos. Porque ele com certeza consegue comprar mil mangás de uma vez. Mas tirando ele. O resto de nós meros mortais. Não consegue comprar mil mangás de uma vez. E não importa se você consegue comprar um mangá por ano. Um mangá por mês. 20 mangás por mês. A sua coleção vai crescer naturalmente com o tempo. E o importante é sempre estar comprando títulos que vocês gostem. E que a leitura faça vocês felizes. Agora sem mais enrolações. Porque eu tenho certeza que vocês estão muito curiosos. Pra saber quantos mangás eu tenho aqui em casa ao todo. Então rufem os tambores. Porque eu tenho ao todo. Essa quantidade de mangás que vocês estão vendo aqui na tela. Porque eu não contei ainda. Então não sei. Mas a Mariana do Futuro que está editando esse vídeo. Ela sabe. E ela colocou aqui na tela pra vocês saberem também. Então é isso gente. Essa aqui ó. É a minha quantidade de mangás. Depois de sei lá. Cinco anos. Mais do que cinco anos. Quase seis. Colecionando e comprando os títulos que eu gosto. Os títulos que eu quero conhecer. Eu estou muito feliz com os mangás que eu tenho aqui em casa. Com todas as coleções que eu consegui completar. E as que eu ainda estou completando ao longo de todos esses anos. Então eu espero que vocês também tenham gostado de acompanhar. Quem sabe aí no próximo ano. Se tudo der certo. Eu não traga uma atualização desse vídeo. Mostrando pra vocês quais mangás entraram aí na minha coleção ao longo desse tempo. E quantos mangás eu terei ao todo no total daqui a um ano. Não esqueçam então de me seguir pelas redes sociais. O meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês. E tem link de acesso pra eles aqui embaixo no box de descrição. Então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Também vou deixar o meu link do perfil de lives aqui. Caso vocês queiram me acompanhar por lá e ler bastante junto comigo. Em várias lives de leituras muito longas e incríveis. E por fim, como eu sempre peço pra vocês. Caso vocês queiram comprar algum dos mangás mencionados nesse vídeo. Ou qualquer outro produto vendido pela Amazon, Submarino, Shoptime ou Americanas. Por favor, comprem pelo meu link que vocês me ajudam muito. E não pagam nada mais por isso. É uma forma de vocês patrocinarem o meu trabalho aqui no YouTube. Sem gastar um centavo do bolso de vocês. Então realmente me ajuda muito quando vocês lembram de mim. E antes de finalizar esse vídeo então eu vou deixar aqui na tela pra vocês. O meu cupom na loja do Capitão Onigiri. Que é uma loja em que vende mangás, vende saquinho plástico. Vocês viram aí no vídeo que vários mangás na minha coleção estão ensacados. Porque é um cuidado que ajuda a preservar e conservar o seu mangá. Então caso vocês queiram comprar saquinhos. Caso vocês queiram comprar marcadores de página personalizados. E diversos outros produtos vendidos pela loja do Capitão Onigiri. Vocês podem usar o meu cupom. E aí vocês vão receber um descontinho na compra de vocês. Então é isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. E até o próximo. Tchau. Tchau.